Vamos falando de saúde agora, gente? Atenção, viu? Quem tomou a dose única da vacina da Janssen, viu? Vai poder tomar a segunda dose da aplicação no Estado. Pois é, as pessoas estavam achando que seria dose única, mas agora vão poder tomar, sim, a segunda dose da vacina e a remessa com esse imunizante da Janssen, viu, gente? Deve chegar a Mato Grosso do Sul ainda neste mês de dezembro. Quem tem as informações pra gente agora é a Giovanna Dalsaker. Remessa com 267.261 doses da Janssen chega em Mato Grosso do Sul até 5 de dezembro. A confirmação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, aconteceu na última quarta-feira. As doses serão destinadas para a segunda aplicação de quem havia tomado apenas uma da mesma imunizante. No Estado, 165.500 vacinas da Janssen foram enviadas para os 13 municípios que integraram o estudo da fronteira. O excedente, cerca de 101.700 doses, foram distribuídas às demais cidades. Em Campo Grande, 45.500 indivíduos deverão receber a segunda dose do imunizante da Janssen. Embora as doses tenham sido encaminhadas a esses municípios de fronteira, agora, então, serão distribuídas para todas as cidades.